Gente, olha só, ontem eu fui passar roupa e eu esqueci de olhar a temperatura que tava no máximo e aqui queimou um pouco a camisa, tá? Fez até um buraco, ó, tá vendo aqui? E ontem isso aqui tinha umas manchas brilhosas, muito feias, sabe aquele brilho que dá, que não chegou a queimar totalmente, aí eu busquei um vídeo na internet sobre o assunto e eu não encontrei. Aí eu comecei a pesquisar e eu descobri como tirar aquela mancha, sabe, brilhosa. Eu coloquei ontem e agora eu de manhã acordei e vi e saiu tudo aquela marca brilhosa. Mas aonde ficou rasgado não tem jeito, né? Só que foi muito profundo, porque queimou muito. Então, a dica é, você vai aplicar água oxigenada nos lugares, tá? Essa água oxigenada de ferida, você vai deixar uns minutinhos e depois vai esfregar com o algodão. Então, você deixa uns 20, meia hora, 20 minutos, meia hora e você vai ver que aquele brilho vai sair todo, tá? Se não for uma queimadura muito profunda, vai resolver o seu caso. Então, essa fica a dica de como tirar aquela queimadura que fica brilhosa, sabe, o tecido. O oxigenado é excelente, foi aprovado porque eu testei e funcionou, tá bom? Beijo. Beijo. Beijo.